Se você não está produzindo 20 conteúdos diários em diversos canais, seja Instagram, Facebook, YouTube, blog, sites, podcast, Tumblr, Pinterest, enfim, tantos, você é completamente irrelevante e está longe de construir uma marca forte. Você acha isso muito? Gary V, que é um dos maiores especialistas em marketing digital da atualidade, recomenda 100 conteúdos diários. E tem gente que não consegue fazer um. O que eu quero dizer é que presença digital não é uma escolha mais, gente. É uma obrigação. É como pagar a conta de luz da sua empresa, entende? Para fazer a diferença, você precisa estar na companhia íntima das pessoas que estão ali do outro lado da tela. Você precisa estar com elas nos momentos mais íntimos. Por exemplo, durante a insônia, no café da manhã, no almoço, no jantar, onipresente. Agora esquece se você acha que elas vão entrar aí no seu feed para te procurar. Você vai disputar a atenção delas com outros milhares de conteúdos que estão concorrendo por esses segundos preciosos. No meu trabalho, eu sempre tento explicar isso para as pessoas, para as empresas. Desapega do perfeccionismo paralisador. Tem gente que passa horas e até dias criando um posto perfeito, sabe? A arte é algo completamente subjetivo. O que é lindo para mim pode ser incrivelmente ridículo para você ou insolso. Então, foque menos no design e muito mais no conteúdo. Nesse sim, você precisa produzir uma grande quantidade e qualidade. Uma foto boa com uma história impactante gera muito mais resultado que uma arte. Um vídeo com um ensinamento transformador causa ainda mais efeito, porque gera uma conexão entre as pessoas. A autoridade é uma soma e o conteúdo é o que mais pesa. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso.